O travesti mais conhecido de Portugal, o mais famoso, se chama Ruth Briden. Esse é, evidentemente, o nome artístico. Ele, na vida real, chama-se Joaquim Centúrio. E teve a coragem de vir hoje aqui. Joaquim Centúrio. Joaquim, eu já sei que você, habitualmente, não se mostra tal qual está. Não, é a primeira vez que eu o faço em televisão. E mesmo no seu dia-a-dia, você aparece mais vezes vestido de homem ou mais vezes vestido de mulher? Não, no meu dia-a-dia. O meu dia-a-dia é normal. Eu ando vestido de homem e faço uma vida normal, como um cidadão, como outro qualquer. Você é um cidadão que já foi casado e que é pai de um filho? Fui casado, deu-me muito mal com o casamento, durou um ano. E, graças a Deus, sou o pai de um filho que tem agora 21 anos. Portanto, eu tenho 41, ele tem 21. O que é que o seu filho faz? O meu filho, atualmente, estuda. Está a tirar um curso e, portanto, estuda. Olha, como é que ele vê a opção, profissão do pai? É um bocadinho difícil. Pelo menos aquilo, tanto quanto eu me percebo, o meu filho, eu sempre o eduquei, sempre mostrei a verdade das coisas. muitas coisas, muito mais da minha vida. Portanto, eu sempre lhe ensinei, ele era bebê, começou a assistir aos meus espetáculos com a idade de 6, 7 anos. Portanto, mas eu penso que sim, só ele é que poderá responder. Eu penso que sim, que aceita bem, pelo menos nas conversas, na relação que ele tem comigo. Ele nunca se sentiu uma criança diferente, porque o pai tem uma outra opção, como eu digo, profissional ou não só? Já vamos falar disso. Sim, eu penso que, continuo a dizer, só ele é que poderá responder. Com que idade é que você sentiu vontade de se travestir? Com 20 anos, eu tinha acabado o serviço militar. Na altura, era muito difícil, portanto, não tinha emprego e comecei a fazer os espetáculos no antigo Scarlatti. Foi aí que eu me lancei. E, de qualquer das formas, eu sempre tive inclinação para ator. E, portanto, foi aí que começou. Foi no antigo Scarlatti, após a tropa, tinha acabado o serviço militar, não tinha trabalho e foi aí que começou. Diga uma coisa, a sua atividade enquanto travesti é uma opção de ordem sexual? É uma opção de ordem profissional? De ordem profissional. Não tem nada a ver com a minha opção sexual. Embora hajam muitos travestis que o façam, a minha maneira de estar na vida é esta, a minha maneira profissional é esta. E, conseguindo, eu estimo e preservo muito a minha profissão, a minha arte, embora seja muito mal paga em Portugal e muito mal vista em Portugal. Acha que as coisas estão diferentes ou, a pouco e pouco, as pessoas têm vindo a aceitar melhor a circunstância de, artisticamente, um homem se vestir de mulher? Sim, há que distinguir o trigo do joio. Eu penso que as pessoas, se lhes é dado um espetáculo de qualidade com nível internacional, as pessoas também reconhecem e veem onde é que está o valor e penso que distinguem bem. Mas você reconhece também que há uma identificação muito grande entre a ideia de um travesti e a ideia de homossexualidade? Sim, as pessoas normalmente associam sempre que um travesti tem que ser homossexual. Eu penso que não. Um travesti não tem que ser homossexual. Se me perguntarem que um travesti tem muito mais jeito, muito mais aliado para fazer um homossexual, aliás, eu embora tropei aqui um bocadinho a resposta... Portanto, que um homossexual terá mais talento e mais propensão para poder fazer bem um travesti? Sim, penso que sim. Penso que é essa a resposta. Mas, artisticamente, eu sei que você, por exemplo, terá que fazer alguns sacrifícios da ordem física. Por exemplo, você já teve que fazer algumas operações para parecer mais mulher? Talvez seja a exigência do profissionalismo que eu tenho dentro de mim que me obriga a fazer isso. Não sei, eu pessoalmente, eu louvo a mulher todas as noites que eu faço no meu espetáculo, eu louvo a mulher. Portanto, sou exigente de tal forma ao ponto de fiz algumas alterações no meu corpo para poder fazer realmente um personagem feminino muito mais perfeito. Portanto, você considera que isto também faz parte da sua opção profissional? Faz parte da minha opção profissional. Contudo, seria capaz de perguntar o seguinte, você gostava de ser mulher? Eu gostava de ser mulher. Tenho que me contentar com aquilo que sou, com aquilo que tenho, e tenho que enfrentar a vida e tenho que fazer o meu dia-a-dia, normal. Portanto, aqueles minutos em que você está em cena, são minutos em que você finalmente é feliz, se reencontra com a personalidade que gostava de ter sido pelo nascimento. Sim, mas sinto-me feliz na mesma, porque o 15 de Antúria está casado com a Ruth Brindon, por conseguinte concilia as duas personagens. Ah, o Joaquim Centúrio está casado com a Ruth Brindon, exatamente. E ela é uma mulher ciumenta ou não? Ui, péssima, é ciumenta, é uma mulher... É dominadora do Joaquim Centúrio? Claro, tem que ser. Portanto, ele nunca consegue vencer lá em casa? Não, a Ruth Brindon é muito exigente, é uma grande star, é uma grande vedeta, e portanto, ela é muito difícil. Agora cá para nós, como é que ela se vai reformar? A Ruth Brindon um dia reforma-se? Vai, desde que tenha saúde, e que tenha talento, a mim não me assusta a idade. Precisa de saúde. Portanto, a Ruth Brindon vai ser uma senhora atriz de alguma idade em palco? Sim, já tenho que portar um repertório para a terceira idade, ou nem que seja a acabar nos inválidos do comércio a fazer espetáculo. Vai fazer espetáculo até ao final dos seus dias. Exatamente. Bom, olha, eu tive imenso prazer em conversar consigo. Penso que os nossos amigos entenderam fundamentalmente o significado desta conversa, com a dignidade que o Joaquim Centúrio acabou de lhe atribuir, e vou-lhe pedir o seguinte, a televisão também tem truques, e vou-lhe pedir para você pousar para a nossa câmara, durante um instante, e para se transformar, através de televisão, na Ruth Brindon, que eu tenho muito gosto em ter neste último programa. Portanto, agora, com esta pose vai acontecer fundamentalmente a transformação em segundos do Joaquim Centúrio na Ruth Brindon. O prazer foi o meu, foi um grande prazer estar aqui neste programa. Muito obrigado pela oportunidade. Pronto, aqui está feita a transformação. Eu quero agradecer muito ao Joaquim, se ter transformado tão rapidamente em Ruth Brindon, e na circunstância, tanto quanto sei, transformou-se em Evita. Exatamente, para ir recriar o tema Don't Cry For Me Argentina. Eu quero lhe agradecer muito por ter vindo aqui, e, muito embora não tenha havido competição, foi o único caso de travessa que eu trouxe este programa, quero-me também entregar o nosso ET, aquele símbolo da qualidade do nosso programa, a que eu poderia chamar, sei lá, o ET transformado, ou o ET da Coragem. Pois bem, se os nossos amigos tiverem a ocasião de ver, leiam nos jornais um espetáculo que se chama Sorrisos e Lantejolas, que tem coreografia de Jorge Marino. Este espetáculo é um espetáculo que é mais uma coroa de glória para Ruth Brindon, o grande travesti português. Muito obrigado. Obrigada. 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 Bir nimmt. Eu sou a música, sou o color, sou o desejo, sou o amor. Obrigada. Llevo em meus olhos a eterna canção, Llevo em meus olhos a imensa ilusão, Risas e lágrimas, luzes e sombras, A fantasia, a tentação do mundo mágico que há Por que eu sou a bebê, eu sou a bebê, eu sou a bebê, Do homem a sedução e a admiração para a mulher. Llevo em meus olhos a imensa ilusão, Llevo em meus olhos a medita, Llevo no mundo mágico que há Llevo em meus olhos a imensa ilusão, Llevo em seus olhos a imensa...